Música Ex-militante da esquerda partidária no período de chumbo da história brasileira, Flávio Tavares militou no movimento estudantil, trabalhou no jornal Última Hora, foi preso e torturado pela ditadura militar. Em 1969, foi enviado para o exílio no México, no grupo dos prisioneiros trocados pelo embaixador norte-americano Charles Elbrick. Nos anos 70, durante o exílio, viveu no México e Argentina e mais tarde em Portugal. Flávio Tavares foi um dos fundadores da Universidade de Brasília e é colaborador do jornal Zero Hora, um dos importantes pensadores da política e da sociedade brasileira. E aqui estou, hoje aos 82 anos, tentando fazer as minhas memórias, que são memórias da história. Eu estou agora escrevendo mais um livro, que é a ampliação de um dos livros que eu já escrevi. Eu tenho cinco livros publicados, dois deles, os dois primeiros ganharam o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o maior prêmio, a maior laurea brasileira. Não remunera como o Prêmio Nobel, mas é o lado brasileiro do Prêmio Nobel. Eu nasci em 1934, dia 12 de junho, em Lajeado, naquela época, então, em plena região de colonização alemã. E essa situação me acompanhou durante toda a adolescência e até a juventude, porque eu peguei, como criança e como adolescente, o período da Segunda Guerra Mundial, numa região que tinha sido vítima da propaganda hitlerista levada a cabo pelo consulado alemão nazista em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, eu, desde criança, acompanhei aquele confronto em torno da nacionalidade. O que é ser brasileiro? O que é não ser brasileiro? E a guerra foi, a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante em toda a vida de quem nasceu em 1934, quando eu nasci. Quando eu, quando terminou a guerra, eu tinha 10 para 11 anos. Eu me alfabetizei lendo o Correio do Povo, a primeira página do Correio do Povo, com as notícias da Segunda Guerra Mundial. Acompanhei, porque era uma aventura, eu não tinha ideia da guerra, mas acompanhei praticamente todas as batalhas da frente russa, da frente ocidental, depois da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Isso foi marcante, viu? Mas em toda a minha geração, a Segunda Guerra Mundial foi marcante. Por exemplo, eu sempre lembro de um detalhe quando me perguntam, que tipo de música tu ouvia na infância? Não se ouvia música como hoje, não havia eletricidade no interior durante as 24 horas, não havia os toca-discos de hoje, celular, nem pensar, celular é recente. Mas a música marcante da minha adolescência, ou da minha criancice, foram os hinos. Os hinos. Sabia todos os hinos, inclusive os hinos das potências estrangeiras. Até o hino nazista nós conhecíamos de uma forma caricata. Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Então, esse eu acho que foi um detalhe marcante, viu? Foi um momento em que não se podia, a lei de nacionalização proibia falar alemão, italiano e japonês. Bobagem, bobagem. Bom, e o meu pai era prefeito de uma cidadezinha chamada Arroio do Meio, lá de Lajado, que tinha se emancipado de Lajado. E, então, recebeu a ordem de, não podia haver mais ensino em língua estrangeira. Ensino em alemão e italiano. Ensino em, que havia as escolas paroquiais, luteranas ou católicas, que eram, que ensinavam em alemão. E o meu pai desrespeitou a lei, porque dizia a si mesmo, o pior é uma pessoa analfabeta. Que seja alfabetizado em alemão, não tem problema. O problema é que ele seja analfabeta, não entenda nada do mundo, que não saiba sequer somar, porque ele aprendia a somar ou a diminuir ou a dividir ou a multiplicar em alemão. Bom, então foi o único lugar no Brasil, onde, creio eu, onde se descumpriu uma lei de nacionalização e onde se continuou a ensinar em alemão. Eu saí de Lajado quando terminei o curso ginasial, que era o segundo ciclo secundário, no Colégio Marista. Devo muito aos maristas da minha formação, devo muito aos maristas. Os maristas tinham uma educação popular, não tinham a sofisticação dos jesuítas, mas eram muito abertos e eu acho que são até hoje muito abertos. E vim para Porto Alegre para o Colégio Júlio de Castilhos, onde eu aprendi mais que nas duas faculdades que eu cursei. O Colégio Júlio de Castilhos, que eu cursei de 1950 a 1952, era um aprendizado de vida, não só de ensino, não só de estudo, não só de matérias. Nós aprendíamos, inclusive, a ser pessoas, aprendíamos a ter responsabilidade, porque o estilo de ensino era algo aberto, amplo, mas que nos dava responsabilidade. Bom, depois, em 1952, meu último ano no Júlio de Castilhos, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Júlio de Castilhos, que naquela época tinha um prestígio enorme, se dizia que equivalia a ser deputado estadual, com prestígio. As entidades estudantistas têm muito prestígio e o Grêmio Estudantil do Júlio de Castilhos mais ainda. Bom, isso, sob certos aspectos, mudou a minha vida. Em 1953, eu entrei na Faculdade de Direito da PUC e, ao mesmo tempo, cursei a faculdade, chamava-se na época História Natural, hoje chama-se Biologia, na URGS, na Universidade Federal, que era algo, não vou dizer antagônico, mas não tinha nada a ver direito com... Porque eu, de fato, queria fazer medicina e acabei não fazendo medicina, acabei terminando Direito, não terminei Biologia e acabei, de fato, sendo jornalista. Bom, então eu, como presidente da União Estadual de Estudantes Universitários do Rio Grande do Sul, eu fui a esse congresso da União Internacional de Estudantes, que foi na Universidade de Moscou, e lá fui convidado pela Federação Chinesa de Estudantes a ir à China, numa delegação de latino-americanos. E foi algo memorável, que também influenciou muito na minha vida. Eu conheci uma situação nova, um mundo novo, literalmente. Fiz uma viagem de sete dias de trem, o trem transsiberiano, e conheci algo que naquele momento era um mundo diferente, a China. A China. A China, 60 anos atrás. A China ainda pobre, mas já com todos os ingredientes de que seria uma grande potência. Por que eu entrei para o jornalismo, no fundo? Porque naquela época, todos nós, quem fosse de direita, de esquerda, de centro ou de nada, queria ajudar a transformar o mundo, para alguma coisa. Para alguma coisa, até para o nada, até para continuar como estivesse. E eu entrei aqui em Porto Alegre, no grupo que fundou A Última Hora de Porto Alegre. A Última Hora era um jornal nacional, um jornal nacionalista, que havia no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, e depois a última edição foi em Recife. Nós fizemos aqui o primeiro jornal tabloide da Última Hora, o último da Última Hora. E fui levado ao jornalismo na Última Hora pelo Ibi Kerni, que hoje está vivo, tem 98 anos. Eu acho que é o jornalista mais velho do Rio Grande do Sul. E na Última Hora, de fato, eu só me dediquei, de fato, me dediquei à cobertura política. Eu cobria o palácio do governo, o Brizola era o governador e era o editor político do jornal ao mesmo tempo. Isso ocorreu de 1960, quando surgiu o jornal, até 1963, de janeiro, quando casualmente o Brizola deixa o governo e é eleito deputado federal pela Guanabara, em Brasília. E eu aí sou promovido, foi uma coincidência com o Brizola, sou promovido a colunista do jornal em Brasília, ou seja, para a rede dos sete jornais da Última Hora. E em Brasília, eu tive a oportunidade de ter algo também inesperado na minha vida. Eu participei do grupo fundador da Universidade de Brasília. Bom, e nós íamos fazer em Brasília, criamos dentro da universidade, eu trabalhei nisso durante um ano, na elaboração de um projeto, uma faculdade de teologia. Vocês vão até se assustar, faculdade de teologias. Mas o que um jornalista formado em Direito tinha que fazer com a teologia? Então, é que era uma faculdade de teologia, da nova teologia, para descobrir os novos deuses da sociedade de consumo. Não era para recitar as escrituras, os catecismos das igrejas cristãs, das igrejas não cristãs, entendeu? Não, era para descobrir, além disso, para redescobrir os novos deuses da sociedade de consumo. E eu fiquei com a área da comunicação. Como a comunicação incidia sobre a sociedade? Como a comunicação era um dos deuses da nova sociedade? Ou seria ou poderia ser? Só que com o golpe de 1964, de 1º de abril de 1964, a primeira coisa que eles fizeram, a direita fez, foi terminar com a faculdade de teologia, que achavam que era uma criação comunista. A insânia, a demência, a incompreensão e o atraso dominante, eram tal que tomaram, como nós falávamos, em novos deuses, disse, não, isso não tem nada a ver com... E tomaram como algo subversivo, comunista. O criador da faculdade era o Frei Josafá, que era um Frei dominicano, que vive até hoje. Depois o Frei Matheus Rocha, que era um dos vice-reitores da Universidade de Brasília. E a faculdade nunca sequer pôde se estabelecer nem como um curso. Ela ia começar em junho de 1964 e terminou antes de iniciar-se. Bom, eu acompanhei vários presidentes da República. O primeiro deles, que eu acompanhei mais de perto, por necessidade, foi o Getúlio Vargas nos seus últimos meses. Por quê? Eu era presidente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul e fui ao Rio em julho, junho de 1954. Ele se suicidou em 24 de agosto. Para apresentar a ele uma série de reivindicações da União Estadual de Estudantes. Bom, e eu era bastante anti-getulista. É estranho dizer, bastante anti-getulista. Vinha de uma família que era muito crítica ao governo do Getúlio, embora reconhecendo as grandes reformas que o Getúlio tinha estabelecido no país. Que o regime capitainado pelo Getúlio tinha estabelecido no país. Mas era muito crítico por aquele viés ainda ditatorial dos sete anos dele como ditador, ainda que ditador brando, mas ditador, enfim. E o Getúlio me recebeu com tanta ternura, se interessou tanto pelo que eu disse, que marcou uma audiência privada comigo para o dia seguinte, para eu expor, era uma audiência coletiva, para eu expor a tal de reforma universitária. E depois acompanhei muito em Brasília o governo do João Goulart, as reformas, e todos os governos ditatoriais que se seguiram depois. Castelo Branco, o Costa Estilo, houve uma abertura, houve um desafogo à imprensa, vários exilados voltaram, o Samuel Weiner voltou, por exemplo, que era o diretor do meu jornal, da última hora voltou. Ainda que eu tenha com relação ao governo Gás, eu tenho uma impressão positiva, porque eu fui sequestrado e preso, anos depois, no Uruguai, quando exilado político. E o governo do Gás, ele interveio a favor da minha libertação, até para mostrar publicamente, principalmente à imprensa, que não tinha nada a ver com a minha prisão. De fato, eu fui sequestrado pelo exército uruguaio, no Uruguai, quando morava em Buenos Aires. Eu tive duas atividades que dão acesso, não vou dizer livre, mas dão acesso amplo ao poder. E isso dá ao jornalista, às vezes, uma visão equivocada, que nós achamos que nós somos muito importantes na sociedade, porque temos acesso ao poder. Não, o poder é que quer ter acesso a nós, é uma troca de interesses. Bom, no fim, um não influencia o outro. Nem nós influenciamos o poder, nem o poder nos influencia a nós. E até bom, porque os dois lados mantêm a independência e o critério da crítica. E depois conheci a prisão. Eu fui preso no Brasil três vezes. A primeira, logo depois do golpe, me pediram desculpas pela voz do Brasil, pelo lamentável equívoco. Depois, uma outra, que eu fiquei seis meses preso, mas fui tratado com dignidade. Depois, o Supremo Tribunal Federal me deu um habeas corpus por unanimidade. E a terceira, aí foi diferente. Fiquei preso 30 dias e ia ficar preso 30 anos, como eles diziam. E fui estraçalhado desde o primeiro momento, desde a minha chegada à polícia do Exército no Rio de Janeiro. Fui sempre preso no Rio de Janeiro e em Brasília. No Rio Grande do Sul, nunca. Sempre fui bom menino. Conheci todo tipo de tortura, que eu não imaginava que pudesse existir. O choque elétrico, por exemplo. Eu não imaginava que pudesse existir como instrumento de exterminação das pessoas. E eu acho que isso, no fundo, é o que mais me ficou até hoje, da ditadura, do horror da ditadura. Depois, no trigésimo dia, eu sou expulso do país. Ou seja, eu sou trocado pelo embaixador americano, que tinha sido sequestrado por um grupo armado no Rio de Janeiro. A embaixada dos Estados Unidos estava no Rio de Janeiro ainda, como quase todas elas. E fui levado ao México, junto com outros 14 presos políticos. E isso me salvou a vida, por um lado, e me deu também uma abertura de mundo. Eu aprendi muito no México. Fiquei seis anos e meio no México. Depois, vim para Buenos Aires. Fiquei em Buenos Aires até que me... Mais dois anos e meio, até que me sequestrasse em Montevideo, quando eu tinha ido em missão jornalística humanitária. Depois fui... Houve uma campanha internacional muito grande. E o próprio governo brasileiro, no fim, com o Geisel à frente, interveio para que eu fosse expulso do Uruguai, já que o Geisel fazia uma visita ao Uruguai. No dia que o Geisel chegava em Montevideo, chegou a tardinha, eu saí de Montevideo pela manhã para Lisboa, que foi o meu último ponto de exílio, onde, dois anos depois, ocorreu no Brasil a anistia, e eu voltei no final de 1979, quase 1980. Em 1961, na Conferência de Punta del Este, Conferência Interamericana, eu conheci o Che Guevara, que era o representante de Cuba. E todos pensam que eu conheci o Fidel Castro. Eu não conheci o Fidel Castro. Nunca estive em Cuba. Melhor, fui conhecer o Fidel Castro no Brasil, quando ele veio para a posse do Collor, em 1992, quando eu acompanhei o Fidel Castro em São Paulo durante um dia inteiro. E achei o Fidel Castro muito arrebatado, muito consciente de coisas que eram absolutamente improváveis e inverídicas. Por exemplo, eu perguntei para ele, em uma entrevista coletiva, sobre os problemas de Cuba, sobre a situação de Cuba. Havia, naquele momento, a dissolução da União Soviética, os cubanos estavam passando privações. Ele disse que não, estava tudo muito bem, não tinha problema nenhum. Então, aquele otimismo típico dos ditadores, de direita ou de esquerda. O ditador não tem conotação política. O ditador é o ditador. O ditador de esquerda seria o bonzinho e o de direita o mauzinho? Não. São ambos maléficos, porque ambos não representam nada. O de esquerda não é de esquerda, o de direita não é de direita. Ambos são apenas ditadores. O Che Guevara foi outra coisa. O Che Guevara foi a pessoa que mais me impressionou na vida. Sabia ouvir. Eu estive 13 dias com ele. Tenho até um livro sobre isso, com fotografias que eu bati dele. 13 dias que duraram a conferência. Praticamente eu acompanhei em todos os lugares possíveis. Sabia ouvir, coisa que os políticos não fazem. Políticos não ouvem, fazem o que ouvem. Simulam, simulam ouvir. Opinava com elegância. Mas era um homem decidido a transformar o mundo. Ele queria transformar o mundo. Queria criar o que ele chamava de o homem novo, o ser humano novo. Se dirá, o Che Guevara teve algumas mortes ou muitas mortes, sim, é verdade. Mas eles fizeram uma revolução. Uma luta, tiveram uma revolução, derrubaram uma ditadura. E o Che Guevara tinha consciência disso. Ele disse, eu matei. Eu matei. E posso ser morto. E foi morto. Foi morto. Mas não era um homem de sanha. Não era um homem sanguinolento. O que eu já não sei se posso dizer, se podemos dizer do Fidel Castro. Entendeu? Não sei se... O Fidel Castro instituiu um regime de libertação em Cuba, de um lado, e também de opressão. Foi um libertador e foi um déspota. O Fidel Castro era uma figura controvertida. O comunismo, por exemplo. Esteve em vigor durante mais de 60 anos, ou durante 60 anos, mais ou menos. E no fim caiu por si mesmo. Por quê? Porque a opressão, o leninismo e o Stalin criaram uma caricatura do marxismo no comunismo soviético. O comunismo soviético foi uma caricatura daquilo que o Marx chamava de terminar com o Estado e, pela violência, criar um outro Estado. Mas quando o Marx falava em violência, que a violência é a parteira da história, ele não dizia que tinha que sair a matar os que pensavam diferente. Não, dizia que a parteira da história, ou seja, a transformação econômica e social tinha que ser tão forte que terminava, que matava o sistema anterior, o sistema econômico e o sistema social anterior. E o leninismo tomou isso ao pé da letra, literalmente, fez uma leitura obliterada do marxismo e implantou um regime de terror. A União Soviética era um regime de terror, foi um regime de terror. Teve grandes avanços. Bom, sim, teve avanços, mas os avanços sequer foram compensados pelo que o terror gerou naquela sociedade. Eu estou agora retornando a Porto Alegre. Morei os meus últimos 11 anos em Búzios, no Estado do Rio de Janeiro. Tinha morado 21 anos antes em Buenos Aires. E percebi que é o momento que eu tenho que voltar às minhas raízes. Porto Alegre é quase a minha cidade natal. É até mais do que a minha cidade natal. Foi a cidade onde eu vim estudar, onde eu me formei, onde eu fiz os grandes amigos, as grandes amizades. Os primeiros amores, os primeiros pendores. Aqui que eu comecei o jornalismo. Então já é hora de eu voltar para cá. Eu estou com 82, faço 83 anos em junho. E tenho que me portar já como alguém que tem 82 anos. Não posso me portar mais como alguém que tem há 30 anos. Como às vezes penso que me porto. O gaúcho se diz sempre que é resistente a mudanças. E eu acho que é verdade. Mas, por outro lado, nós mudamos nas pequenas coisas muito. Por exemplo, mudamos o nosso linguajar nos últimos anos aqui. Nós estamos agora no Rio Grande do Sul falando carioquês. Então nós somos em algumas coisas resistentes à mudança. E em outras nós somos muito fáceis de sermos permeáveis às mudanças. Em alguns aspectos é bom nós sermos resistentes à mudança. Ou seja, nos conservarmos íntegros, nos conservarmos imutáveis naquilo que devemos ser imutáveis. Mas nós temos que sempre ser amplos, críticos. Ter capacidade de discernir para mudar, para continuar como somos. Eu tenho dois filhos, de dois casamentos. A minha filha mais velha, Isabela, nasceu em Brasília, no dia do ato institucional número 2, um dia conturbado. E o meu filho nasceu no exílio, no México. Tem cidadania mexicana também. Ela é fotógrafa, trabalha em vários jornais do Rio de Janeiro, mora no Rio. E o meu filho, que mora em São Paulo, é cineasta. Teve um filme dele que foi premiado nos Estados Unidos, premiado em Cannes, que é um dos últimos filmes dele, o dia que durou 21 anos. Mas vou citar uma frase que me vem agora à cabeça, do Graciliano Ramos, aquele nosso grande romancista, que falava sobre a liberdade. Eu, como jornalista, tenho que estar sempre presente e premente da liberdade. O brasileiro Ramos dizia, liberdade, completa, ninguém desfruta. Começamos traídos pela sintaxe e acabamos as voltas com a delegacia de ordem política e social.